Para torcer para a seleção brasileira, que vai entrar em campo no Itaquerão e São Paulo agora à tarde, na abertura da Copa 2014, seja para se manifestar por mudanças políticas sociais. Enquanto tem gente se recusando a aceitar esse Mundial aqui, dizendo que vai protestar, não vai torcer pelo Brasil, tem muita gente que, satisfeita ou não com a situação do país, se rendeu a paixão pelo futebol e está se preparando para a festa. Corredores enfeitados, clientes no mesmo clima. Muita gente foi às compras já de verde e amarelo. O pessoal está reunindo, vamos ver o que vai acontecer mais tarde. A gente é brasileiro, né? O que está acontecendo não são culpa nossa, né? Então a gente tem que comemorar, é hora da alegria, vamos comemorar. Até a cadelinha Nina estava pronta para a festa. Nós já estamos preparados, o voo já fez um telão lá, tudo para a gente, todo mundo animado, os netos, tudo lá. Prontos para o jogo, mas ainda comprando os últimos ingredientes para as comemorações. Vou comprar uma carninha aqui, vou poder fazer uma inteira para o churrasco mais tarde. Vou comprar uma carninha para fazer o churrasquinho com a família lá em casa. Tinha alguns já arriscando uns palpites. 3 a 0 ou mais. Brasil na cabeça, sempre. 3 a 0 Brasil. Nas lojas, o verde e amarelo também dava o tom. Na banca de queijos, todo mundo uniformizado. Daqui mesmo, caçar um lugar para assistir o jogo. Na de acessórios também. Eu tenho perucas, chapéu, corneta, brincos, pulseiras, bandeirinha do carro, bandeirinha de moto. Nesta outra, empolgação com o aumento das vendas de camisas do Brasil. Nessa última semana, o povo tem empolgado muito com a camisa do Brasil, com os produtos do Brasil em si. E para quem achou que os Belo Horizontinos estavam desanimados com a Copa. Sou brasileiro, sou nacionalista, vou curtir a seleção brasileira, vou usufruir de todas essas atividades que foram tomadas aqui e vamos curtir muito. Levantar a taça do ex. Brasil! Brasil! Vai ter festa! E agora nós vamos ao vivo para o Expo Minas, que é o local da FanFest em Belo Horizonte. Que abriu as portas para os torcedores às 11 da manhã. Vamos para lá com a Etel Corrêa. Boa tarde, Etel! Já tem festa por aí? Boa tarde, Laura. Boa tarde, pessoal de casa. Olha, daqui a pouquinho vai ter festa sim. Olha, esse pessoal todo que você está vendo aí, o nosso telespectador, são pessoas chegando já para participarem das festas que estão programadas para a FanFest, que é esse palco que a FIFA montou para que várias pessoas se apresentem. A informação, Laura, é de que nesse momento os shows não começaram, mas à 1 da tarde então começam os pequenos shows nos palcos lá dentro. E os shows principais serão às 3 da tarde, que a gente vai ter aí a apresentação de uma dupla sertaneja, Alan e Alex, Portanto, 2 horas antes do início do jogo entre Brasil e Croácia, às 19 horas a banda mineira Skank e às 20h45 a banda Chaparral. Neste momento a gente vê aí que a movimentação ainda é pequena aqui do lado de fora e grande mesmo é o aparato que foi montado. A gente pode ver, Laura, que em frente aqui a Expo Minas estão muitos policiais militares, policiais do trânsito, também policiais que estão dando informações aqui e voluntários. E vou mostrar aqui que já há um grupo de pessoas aguardando outros que vão participar das festas. Esse casal aqui mesmo chegou cedo e aí, está animado para a festa? Animadasso, né? Vamos ver o que vai dar aqui no Brasil. 3 a 0, 3 gols do Neymar aí para a galera. A expectativa de se divertir muito aí nas festas? Muito, bastante. Um beijar hoje com esse negócio aqui rápido aqui. Tá certo, obrigada. Então, Laura, o clima é esse. É de entusiasmo, é de expectativa. A informação é de que cerca de 21 mil pessoas são esperadas por dia aqui no Expo Minas. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Etel. E olha, na Savas, que é o ponto de encontro tradicional de torcedores nas Copas, também vai ter festa. A Isabel Guimarães está lá ao vivo do Camisa 12, que é o nosso ponto de encontro da TV Alterosa nesta Copa 2014. Boa tarde, Bel. Como é que está o clima por aí? Boa tarde, Laura. Como você bem disse, escalação oficial aqui na TV Alterosa. Olha só a equipe do Camisa 12 preparadíssima para receber a bancada que vem para cá, o Léo e a galera que já adquiriu o ingresso, porque está lotado, né? É, hoje está lotado já. A gente está convidando o pessoal para o próximo jogo já. Mas vai bombar, né, Marcelo? Essa bancada vai aprontar. Sem dúvida, nós estamos cheios de energia e pronto para receber todo mundo aí e curtir bastante. E a animação da equipe, como vocês estão vendo aqui, o gerente, Laura, o gerente vai ter um trabalhão, porque vai ser o seguinte, o cara vai servir mesa, vai olhar no telão, como é que vai ficar essa história, como é que vai coordenar esse povo animado? Tem que policiar aí, todo mundo trabalhar, torcendo para o Brasil aí. Laurinho, eu estou te esperando aqui, festa garantida no Camisa 12, facinho de chegar. Professor Moraes com Getúlio Vargas na Savas, não tem erro, estou te esperando, Laura. É isso aí, que a festa seja boa por aí, né? Bom, infelizmente, nem só de festa está acontecendo essa Copa, né? A gente tem o lado das manifestações, mas a polícia e o Exército estão apostos para conter qualquer excesso por parte de manifestantes. A nossa equipe acompanhou a movimentação das tropas na capital nesta manhã. Dois carros blindados, utilizados em operações de alto risco, estarão à disposição das forças de segurança. Na academia de polícia, os militares do Batalhão Copa receberam as instruções e os equipamentos de segurança. Às 9 horas, eles começaram a deixar o local em direção aos pontos de possíveis protestos. O maior contingente estava nas proximidades do Expo Minas, onde acontece a FanFest. A coordenação agora é lançar o efetivo realmente no teatro de operações, o que está sendo feito desde as 7 horas da manhã. Já temos todos os locais de real necessidade, neste momento, policiados, com dispositivo montado e prontos para o início deste grande evento da Copa do Mundo. O comandante do Batalhão Copa alerta que a polícia vai agir com rigor, caso haja manifestações. A orientação parte de um princípio doutrinário de agir dentro do uso moderado de força. A força será utilizada de acordo com a ação de manifestantes. Então, haverá uma graduação do uso de força. Quem sair para a rua com bomba, com pedra, vai ser preso? Imediatamente serão feitas buscas, revistas, prisões e apreensões nesse tipo de caso. Já tivemos uma ocorrência assim, um jovem que usava uma touca, estava armado com uma faca, foi preso no centro de Belo Horizonte nessa noite. A polícia suspeitou que ele fosse um black block, mas o rapaz negou, disse que é metaleiro. Uma faca, uma faixa pedindo a legalização da maconha e toucas foram apreendidas. O dono do material é Eric, que afirmou não usar drogas. Eu sou a favor da legalização, mas eu não consumo. O rapaz diz que é metaleiro e não gosta de ser confundido com um black block. A pessoa quer a liberdade de expressão, ela não precisa praticar vandalismo nem nada não. Precisa não. Se ela quer a liberdade de expressão, ela corre atrás. Aqui no Brasil a gente já tem, nós já temos liberdade de expressão. Nós já temos, certo? O que o pessoal mais quer? De acordo com a polícia, o homem foi detido durante uma operação de rotina no centro da capital. Nós estamos intensificando as nossas operações de maneira sempre preventiva para coibir pessoas que possam infiltrar no meio dos manifestantes pacíficos com arma, drogas e tentar deturpar a manifestação. A Assembleia Legislativa não votou o projeto de lei que prevê a proibição de máscaras em manifestações em ruas de cidades mineiras. A matéria foi aprovada em primeiro turno, nessa quarta, depois de tramitar em regime de urgência, mas deve ser votada em segundo turno só na segunda-feira que vem. Além de proibir ocultar o rosto em eventos que envolvam multidões, o projeto obriga o cidadão flagrado com máscara a se identificar sempre que solicitado por um policial em serviço. Quem descumprir será encaminhado à identificação criminal e pode receber até multa, que varia de R$ 1.319 a R$ 26.382. Jornalista, profissional de saúde, policial, contrário de muitos trabalhadores que vão ser liberados para ver as partidas da Copa, não tem folga ao feriado. Hoje também não. Mas alguns delegados da Polícia Civil de Minas anunciaram que, em razão do jogo de abertura da Copa do Mundo, não trabalham hoje. O sindicato da categoria, o Sindipo Minas, informou que as atividades serão retomadas só amanhã, às 9 da manhã. Hoje, 10 suspeitos de crimes presos de madrugada estavam a horas no corredor de uma delegacia de contagem sob escolta da PM, à espera do registro de ocorrência. A equipe da TV Alterosa recebeu uma denúncia e veio conferir. E ao chegar aqui na delegacia de plantão de contagem, encontramos fila de viaturas militares há várias horas, aguardando aqui nesse local para entregar uma série de ocorrências. Algumas com presos perigosos e com materiais como esses aqui. Olha só, em uma das ocorrências, a Polícia Militar apreendeu esta pistola com carregador, aquele revólver calibre .38 com munição, além de drogas, celulares. Aqui uma porção até maior de maconha, esse material estaria na posse de jovens envolvidos com a criminalidade na região do bairro Industrial São Luís. Eles foram conduzidos para cá e estão, desde a noite passada, aguardando no corredor. A gente pode ver que há várias pessoas esperando para que as ocorrências sejam recebidas, entre testemunhas e pessoas envolvidas. Olha aqui no chão. Esses três foram detidos no bairro São Luís após a polícia suspeitar da movimentação deles próximo a um carro com queixa de roubo. Eles estavam próximos de um veículo, desmanchando o veículo. Além deles também serem suspeitos de praticar homicídio e tráfico de drogas na região. As condições aqui da delegacia são inadequadas, tanto para eles quanto para a gente também. Isso vai causando um desgaste entre a gente, um cansaço e acaba se tornando até um risco para a gente e para a população, de haver até uma fuga de um preso. Esta oficial de justiça já estava perdendo a paciência. Estou tentando entregar um preso que a gente fez uma prisão de pensão alimentícia e está com dificuldade. A senhora mesmo viu, estou aqui já há 40 minutos e ninguém recebe. Outra equipe da PM prendeu cinco pessoas com drogas e dinheiro para o tráfico. Os rapazes achavam graça da situação. Estava vindo para a areia, peguei o anador, o parça mesmo parou e eu. Estou rindo por quê? O policial falou, quem vai comprar esse pão na... A ocorrência começou na tarde passada. Desde as 18 horas, até confeccionar a ocorrência, chegamos aqui na delegacia às 23 horas. Estamos até agora sem ser atendido. Estes dois menores também foram apreendidos com drogas. A nossa ocorrência foi nesse ontem por volta das 21 horas e estamos aguardando até agora. Agora quase oito da manhã. Oito horas da manhã. A informação que a gente obteve foi os investigadores de polícia que passaram por aqui e falaram que os delegados iniciaram o movimento grevista. Porém, esse movimento não foi comunicado e nem informado para a polícia militar. Procuramos o delegado, mas descobrimos que ele saiu pelos fundos, antes do outro que assumiria o plantão chegar. Sem mostrar o rosto, um policial explicou o motivo de tanto transtorno. Acho que estão fazendo a operação tartaruga. Ah. Vai ser bem, não aos poucos. Ah, entendi. Nas outras delegacias também ou só aqui? Eu acho que não sou os delegados. Os investigadores não estão. A polícia civil disse que o delegado de plantão atendeu a dois flagrantes complexos e demorados e só depois foi embora. A assessoria da corporação informou que desconhece qualquer informação sobre uma operação tartaruga ou greve branca, o que seja. É preocupante para nós porque há essa eventualidade de ocorrerem manifestações durante esses Jogos da Copa. Hoje é estreia, né? E essa preocupação com o vandalismo, seja por excessos na festa, por protestos violentos, causa temor em muita gente. Principalmente quem tem comércio de rua em Belo Horizonte. Em vários pontos da cidade, lojas e bancos ganharam revestimento externo igual a armaduras. Mesmo, armaduras mesmo. Tapumes e containers. Verde e amarelo que nada. O colorido das bandeiras que anunciam que a Copa do Mundo chegou estão em segundo plano. Preparar as lojas para festa ou para guerra? Os comerciantes da Avenida Antônio Carlos escolheram a segunda opção. A decisão estava para evitar danos ao patrimônio e preservar também a integridade dos funcionários. As portas das concessionárias estão abertas, mas as fachadas fechadas. Aqui, para não assustar nem afastar ainda mais os clientes, a solução foi pintar o muro improvisado de chapa de aço. Como se os desenhos coloridos pudessem alegrar o paredão cinza que Antônio Carlos virou. Tem que fazer mesmo, senão o prejuízo é maior, né? O que tinha que ser feito era antes. Como os brasileiros não fizeram, agora nós temos que aceitar a Copa, que já praticamente está acontecendo. Correndo contra o tempo para os últimos ajustes, alguns comerciantes decidiram até esconder os nomes das lojas. Esta concessionária, que fica na esquina da Avenida Abraão Caram, tentou se proteger ao máximo. Retirou até os vidros do jardim. A que fica ao lado recorreu ao paredão duplo de containers. As agências bancárias também providenciaram tapumes para se proteger. Nem os postos escaparam da tentativa de blindar os negócios contra a possível violência. Este aqui instalou as placas de madeira em todos os lugares. No caso, se tiver algum problema, nós vamos fechar o posto no momento, no ato. Estamos tomando essas medidas. Por toda a avenida, nas estações do MOVE, guarnições da Polícia Militar foram posicionadas para evitar depredações. Em outros pontos da cidade, como no hipercentro, o clima de medo e precaução também existe. Agências bancárias recorreram aos tapomes, assim como outros prédios. Até uma igreja achou melhor esconder os vidros. O turista que vier e ver, tu sim vai achar que é um país do quê? Nem do futebol, né? Da guerra, né? David é italiano e está no Brasil há cinco meses. Ele lamenta ver a cidade assim, mas acredita que o clima ainda pode mudar. Mesmo com manifestações e problemas sociais, todo mundo vai torcer. Você também? Eu espero que vá ter uma final Brasil-Itália. E claro que a Itália vai ganhar, mano. Bom, por enquanto está em festa, mas uma concentração de manifestantes contra a Copa do Mundo. Começou há pouco na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. É para lá que nós vamos ao vivo com a Iana Coimbra. Boa tarde, Iana. Muita gente já por aí, a gente vê uma aglomeração na calçada, né? Boa tarde, Laura. Aqui na Praça 7, os manifestantes já estão se organizando. A gente consegue ver um grupo de aproximadamente 100 pessoas ali reunidos. Eles estão com bandeiras, estão com faixas, estão tocando música, fazendo bastante barulho, mas tudo muito ordeiro e muito tranquilo. A gente consegue ver daqui de cima algumas viaturas policiais, alguns militares também estão posicionados, assistindo e acompanhando essa movimentação. Até agora, Laura, está tudo muito tranquilo. Alguns comércios aqui da região permanecem funcionando normalmente. A Avenida Afonso Pena está com os dois sentidos abertos. Os veículos passam tranquilamente pelo local. E o que a gente consegue ver é isso aí, é essa imagem. São aproximadamente 100 manifestantes que estão juntos, organizados e aguardando a chegada de outras pessoas. A manifestação estava marcada para a partir de uma hora da tarde e aí não tem hora para acabar. É com você, Laura. Obrigada, Iana. Qualquer coisa a gente volta ao vivo para a Praça 7 e vamos acompanhando aí essa movimentação. O ritmo na cidade já mudou com as férias escolares que começaram hoje. Motoristas sentiram a diferença no trânsito da capital nessa manhã. Avenida Cristiano Machado, sentido centro-bairro, 6h40 da manhã. Trânsito sem retenções. Barragem da Pampulha com tráfego intenso, mas fluindo. Entre as avenidas Pedro I e Antônio Carlos, às 7h10. O mesmo na Carlos Luz e na Pedro II. A chegada ao centro, às 7h30, também tranquila. Apesar do grande número de veículos, nada de congestionamento. Hoje o trânsito está mais brando. Por enquanto até bom. Espero que continue assim. Percebi que o trânsito está menos. Parece que o povo já está para a Copa. Quem também sentiu diferença foram os passageiros dos ônibus, que gastaram até 40 minutos a menos se deslocando até o centro de BH. Pela Andrada. Como é que está? Está bem, está legal, está tranquilo. Melhor do que nos outros dias? É, com certeza. Está bem mais tranquilo. Melhor do que nos outros dias. Só quem não estava muito satisfeito eram alguns taxistas. Menos gente na rua, menos dinheiro, né? Hoje aqui, eu acho que vai ser um prejuízo imenso para todo mundo aqui hoje. E esse alívio no trânsito deve durar pouco mais de um mês. É que os mais de 750 mil estudantes de escolas e faculdades públicas e particulares de Belo Horizonte tiveram as férias antecipadas por causa da Copa do Mundo. E segundo a BH Trans, nesse período, são quase 50 mil veículos a menos circulando pelas ruas da capital. E com menos congestionamentos, menos motoristas estressados. Não podia ser assim sempre. No mundo ideal, né? Olha, para quem está de férias e principalmente para os turistas de fora que estão em BH, é hora de aproveitar esse trânsito melhor para dar um passeio de ônibus. Não um coletivo comum, mas um especial que entrou em circulação nessa quarta, como a primeira linha turística de Belo Horizonte. Os veículos rodam por 20 pontos, começando da Praça da Estação, por um percurso de 12 quilômetros. O ônibus é no estilo executivo. Poltronas estofadas, cintos de segurança, ar-condicionado, TV e internet Wi-Fi. Serão 18 viagens diárias, com intervalos de 40 minutos nos dias úteis e 50 aos sábados, domingos e feriados. O turista que embarcar nesta viagem vai poder parar em um dos mais de 20 pontos turísticos que fazem parte do trajeto do coletivo, como por exemplo o Mercado Central. Isso tudo pagando R$ 4,35. Qualquer pessoa pode usar dentro desse percurso. Inclusive, em função do uso, ao longo do tempo, nós iremos colocando descontos para a pessoa que use sequencialmente no mesmo dia. Temos um plano também de uma linha dessa para a Pampulha, mas que ainda não se viabilizou do ponto de vista das análises econômicas para os concessionários de ônibus. Mas essa linha, eu tenho certeza, ela veio para ficar. Este holandês que chegou a BH para a Copa há poucos dias gostou da ideia. Robbie diz que o ônibus pode facilitar e ajudar o turista a conhecer quase tudo em um único dia. Neste totem lançado pela Bellotour, o visitante pode consultar informações sobre a cidade em 10 línguas. Com o aparelho, também é possível fazer ligações e chamadas de vídeo de até 3 minutos de duração por dia para 65 países, usando a internet. O serviço é gratuito. Até o fim de julho, 40 equipamentos vão funcionar em centros de atendimento a turistas e locais de grande circulação, como aeroportos e museus. Todos os atrativos turísticos, produtos turísticos, rede hoteleira, rede gastronômica, enfim, todo o conjunto da cadeia turística que interessa ao turista saber para bem aproveitar a sua estrada em Belo Horizonte. É, mas para quem pensa que os turistas vão ver a cidade toda bonitinha, limpa, organizada, maquiada, se enganam. A quantidade de moradores de rua acampados em calçadas, em frente a comércios e em praças é de impressionar até a gente que já está acostumada a esse cenário. Segundo a própria prefeitura, há cerca de 1.800 deles dormindo, comendo, fazendo necessidades a céu aberto nas ruas da capital. A região mais parece um abrigo a céu aberto. A Avenida Pedro II fica assim, repleta de moradores de rua. Um dos pontos mais cheios é na porta desta loja. E eles levam de tudo para lá. Cobertas, lençóis, papelão e improvisam barracas para passar a noite. A maioria tem um carrinho de supermercado. Alguns vão parar no lixo depois. E por falar em lixo, a sujeira é geral. Há sempre nas calçadas um amontoado de papel, plástico e roupa velha. No início da manhã, eles vão embora. E a bagunça fica. Defeca o urino, joga resto de lixo, muita coisa fedorenta. É nojento, viu? Porque é muito lixo. Não sei onde é que eles arrumam tanto lixo. É muito lixo mesmo. Toda gente é perigosa, é noiada, é perigoso. Vem arrumar a loja de noite e o rapaz da gente já roubou aqui na loja. Nesta loja foi preciso colocar grades, que são retiradas logo cedo. Mesmo assim, o funcionário diz que há transtornos. Joga tudo para cá para dentro, sujeira desse. Tem um jeito de colocar isso. Não é em algum lugar, não é em um abrigo aí, para ver se eles trabalham. E alguns se sentem até intimidados pelos moradores de rua. Quer brigar, não quer sair. Fala que a rua é pública, eles que mandam, quer encarar. Não dá problema. A maioria dos moradores de rua cata materiais recicláveis para sobreviver. Mas foi a busca por um trabalho formal e também pelos serviços públicos oferecidos em Belo Horizonte que fez com que essa gente deixasse o interior do estado e viesse para a capital. Foi o que mostrou o último censo feito pela prefeitura. Hoje são aproximadamente 1.800 pessoas aqui em BH vivendo nessa situação. Os moradores de rua estão espalhados por todas as regiões. A maioria na Centro-Sul. O vão deste museu, na Praça da Liberdade, por exemplo, virou não só dormitório. Muitos passam o dia inteiro por aqui. Esse dia tinha quatro ou cinco com barracas armadas dentro da praça. Acho que em lugar nenhum do mundo arma-se uma barraca em praça pública. Lixo, fumando maconha, igual nós vimos ali agora há pouco. Pessoal, é engraçado que moradores de rua com estudantes se aliam para puxar o fumo. Um pouco de respeito, um pouco de educação que falta para eles, né? Na grama e no coreto há sempre alguém deitado. Fica feio para a gente, para todo mundo. Um deles já adiantou. Se forem retirados daqui, principalmente agora, durante a Copa do Mundo, vão apenas mudar de ponto. Vamos sair, vamos para outro lugar. Isso aí a gente tem que dar bem claro. Não tem fim. Agora, só de raiva, eu vou dormir aqui, vou dormir lá, vou dormir ali. Eu vou sair daqui, nós não saímos. Tem que arrumar um lugar para eles, um lugar para eles poderem morar. Aí, o Brasil mostrando a sua cara para quem quiser ver. Um homem que foi preso por ter espancado a própria mãe, agrediu uma investigadora da Polícia Civil e tentou fugir da Delegacia de Mulheres nessa manhã em Belo Horizonte. Tumulto, correria. O investigador tenta impedir a fuga de um preso. O homem de 26 anos, detido pela Lei Maria da Penha, saiu correndo para os fundos da Delegacia, mas foi dominado por policiais antes de chegar à rua. Na tentativa de fuga, ele derrubou uma investigadora no chão e ela feriu o rosto. Não, porque eu segurei ele e aí ele, claro, mais forte, ele correu. Ele foi preso por militares após agredir a mãe de 72 anos, que está internada. O PM que estava na ocorrência tentou explicar o que aconteceu na Delegacia. Foi no momento que eles foram passar ele para a cela, aí teve que tirar o gema, ele aproveitou e evadiu. O agressor da própria mãe contou que é designer gráfico e tentou justificar por que agrediu a própria mãe. Ele também explicou a tentativa de fuga. Olha, eu ia fugir porque eu queria só fumar um cigarro, beber. Então eu queria voltar para casa, porque eu queria fazer só um pedido de corrença, não fiz nada. O normal quando é de algumas ocorrências relativas à violência contra a mulher, tá? Chegar alterados com sinais de embriaguez, com sinais de uso de substância entorpecente. Muitas vezes nós não recebemos quando o agressor está dessa forma, passa no hospital para depois vir para cá, né? Ele realmente viu, às vezes estava desesperado porque ele vai ficar preso, deve ficar preso. De acordo com a delegada, a mãe está sendo ouvida no hospital, porque não tem condições de ir à delegacia. Esse homem que tentou fugir da delegacia é Marcos Leonel Soares e ele continua preso. Ainda em Belo Horizonte, uma policial que estava de folga não pensou duas vezes para entrar em ação e prender um homem que praticava um roubo dentro de uma agência bancária. A sargento estava de folga, mas o compromisso de proteger a população nunca tira descanso. A policial não pensou duas vezes e agiu rapidamente para prender um rapaz que roubou um envelope com 300 reais de uma cliente dentro de uma agência bancária no centro da capital. Policial 24 horas, agindo na razão do dever e no dever de agir, de cumprir a missão. Quem ajudou a conter o suspeito foi o namorado da policial, que machucou um dos dedos na luta com o criminoso. Escutei uma menina dando um grito dentro da agência, falando que tinha roubado o envelope dela. Aí a gente ficou apavorado, ele foi sair pela porta, eu dei nele uma gravata, peguei ele juntamente com a minha namorada, eu abordamos ele, aí outras pessoas entrou. Felipe da Silva Neves, de 21 anos, um velho conhecido da polícia, é o suspeito do crime. Ele que já cumpriu pena no presídio da Gabeleira e em São Joaquim de Bicas por tráfico, furto, estava em liberdade condicional. Agora detido em flagrante, vai responder por roubo e se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. Uma pessoa morreu atropelada por um ônibus do BRT Move na Avenida Santos Dumont, no centro de Belo Horizonte, nessa manhã. Segundo a polícia militar, a vítima era um morador de rua, que estava sem os documentos e ainda não foi identificado. O motorista do ônibus contou aos militares que foi surpreendido pelo homem que atravessou a avenida com sinal aberto para os veículos. O atropelamento foi a poucos metros da estação do Move e de uma faixa de pedestres. O trânsito no local foi liberado por volta de 8 da manhã. Esse foi o primeiro acidente com morte envolvendo um ônibus do sistema BRT Move. Vamos ver como é que está o trânsito em Belo Horizonte e também a movimentação na Praça 7, né, com uma concentração aí de manifestantes. A gente vê, por enquanto, em um dos quarteirões fechados da Praça 7, no cruzamento da Amazonas com Afonso Pena, o trânsito ainda está aberto, ninguém fechando o trânsito, não. Por enquanto, a concentração é ali na calçada, os manifestantes reunidos para protestar contra a Copa do Mundo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações de lá. Agora a gente vê, contorno com Andradas, movimentação tranquila, o trânsito flui bem, não há retenção. Agora vamos falar sobre a prisão do TRI, suspeito de praticar vários assaltos em contagem. O último deles foi contra um taxista. Gilson respira aliviado por estar com o carro de volta. O taxista ficou duas semanas sem o veículo. Todos os dias só conseguia se recordar do momento de terror que passou sob a mira de uma arma. É um sufoco, eu tenho três filhos e não é fácil, não. Impressiona porque foi de dia, né, duas horas da tarde? De dia, às 14h30. E eu nem imaginava, porque já trabalhei à noite, tenho medo da noite, agora estou tendo medo até do dia também, porque o bandido não está tendo hora mais para assaltar ninguém. O suspeito de roubar o taxista é o William Henrique Miranda, de 19 anos, que foi preso após roubar uma loja de informática e uma garota de 16 anos em pouco espaço de tempo, nessa terça em contagem. O homem estava acompanhado de outros dois comparsas, um adolescente de 17 anos e Arthur Barbosa, de 18. Eu estava precisando de um dinheiro, né, para pagar umas pessoas aí. Eu devia, tem muita gente que eu devo aí. Você deve quanto? Eu devo 500 reais. De quê? É, porque eu... Ah, droga, né, que eles falam. Você usa droga? Ah, eu uso um baseado, esses negócios. Celulares, dinheiro e um computador foram recuperados. De acordo com a polícia, o trio é suspeito de praticar vários crimes na cidade. Pela grande incidência dessa modalidade de crime na região e pelas próprias vítimas falam, pode ser que eles tenham cometido outros roubos. O registro da ocorrência foi acompanhado de perto por outros taxistas, que relataram que também já foram vítimas da violência e pediram mais segurança. Eu já, o terceiro assalto meu já, dois que me levam o carro, todos com revólver, faca no pescoço. Cada dia é mais seguro. Segurança, tá daquele jeito, sabe? Vamos voltar à Praça 7, no centro de Belo Horizonte, onde há uma concentração de manifestantes com informações da repórter Iana Coimbra, que está lá acompanhando aí a ação da polícia, não é isso, Iana? É isso mesmo, Laura. Daqui de cima a gente consegue ver alguns policiais militares posicionados nas esquinas e eles estão parando as pessoas que estão com mochilas e revistando as mochilas. A gente já viu isso várias vezes daqui de cima. Existe essa preocupação com possível violência, com vadalismo. A gente está vendo ali agora os policiais abordando alguns jovens, uma mulher. Eles estão direcionando as pessoas para ali debaixo da marquise e ali então eles fazem uma revista, veem o que está dentro, tudo com muito cuidado e muita tranquilidade, Laura. Aqui no centro da Praça 7, vou pedir para o Rodrigão mostrar para a gente, o grupo que está concentrado permanece ali. Eles estão fazendo barulho, estão soprando, fazendo toda uma farra ali, uma festa ali, mas a gente consegue perceber daqui de cima, pelas cores, que não é em favor da Copa. É curioso que nas outras vezes a gente via muitas pessoas assistindo o branco, o verde e o amarelo. Não é muito esse clima que a gente vê daqui de cima, não, Laura. Obrigada, Iana. Seis pessoas foram presas numa operação das polícias civil e militar em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste do estado. Cinco haviam escapado da cadeia da cidade neste ano. A operação foi realizada em conjunto pelas polícias militar e civil. Os seis presos, com idades entre 19 e 43 anos, foram levados para a delegacia de Santo Antônio do Monte. Segundo as investigações, cinco deles estavam na cadeia da cidade, mas conseguiram escapar em duas fugas que aconteceram este ano. Extremamente perigosos, altamente perigosos, envolvidos na prática de tráfico de drogas, homicídios, suspeitos de homicídios, bárbaros homicídios, crimes violentos contra o patrimônio e também suspeitos de furtos, crimes contra o patrimônio na zona rural. Depois que saiu da cadeia, o grupo teria participado de vários assaltos. Com os presos, a polícia encontrou três revólveres calibres .38 e .22, um canivete, celulares e uma touca ninja. As investigações duraram um mês. Desde o momento da fuga, a gente sempre trabalhou com as informações, buscando informações de onde esses indivíduos pudessem estar. E através da... com a ajuda da população, a ajuda da inteligência da polícia militar, junto com os investigadores da polícia civil que estiveram aqui na cidade, realizando levantamentos, inclusive de outras cidades, de forma velada, a gente conseguiu identificar os possíveis paradeiros desses indivíduos que estavam foragidos. Os presos vão ser levados para a cadeia pública de Santo Antônio do Monte, que, segundo a própria polícia, está superlotada e sem condições de segurança. A preocupação é que eles consigam fugir novamente. Por isso, já nos próximos dias, todos devem ser transferidos para outras cidades. A nebulosidade aumentou nesta quinta-feira, dia de céu encoberto, com possibilidade de chuva fraca nas regiões central, leste e zona da mata. No norte, no Triângulo, faz sol. Máxima de 23 graus em Belo Horizonte. A temperatura chega aos 31 em Januária. Aos 27 graus em Salinas. Em Viçosa, os termômetros atingem 21 graus. E em Uberaba, 26. Ao vivo, você vê imagem de Belo Horizonte. Tempo nublado, hoje de manhã já choveu um pouquinho, aquela garoazinha. A temperatura, neste momento, é de 22 graus. A umidade relativa do ar está em 65%. Já já a gente volta para mostrar o retrato da paixão nacional pelo futebol. Parte do futebol está retratada em exposições nos museus da capital para turistas e belo-horizontinos entrarem no clima da Copa. Em uma delas, fotógrafos de várias partes do país revelam um olhar sobre esta paixão nacional em momentos históricos do esporte. Os visitantes vão poder deitar e rolar no gramado para apreciar os lances dos nossos craques. Brasil Futebol Clube é o nome da exposição que está no Memorial Minas Gerais, na Praça da Liberdade. 15 cliques de fotógrafos de vários estados mostram a paixão dos brasileiros pelo esporte. No segundo andar está a exposição, futebol, sonho e paixão. Esta é a sala dos sonhos. Nas paredes estão fotos de jogadas espetaculares, como este drible de Garrincha, em uma partida entre Botafogo e América Mineiro. Aqui no chão foi colocado um gramado sintético para que o visitante possa se deitar e tranquilamente ver as fotos tiradas entre as décadas de 50 e 70 das torcidas nos estádios. As imagens são refletidas nessas bolas brancas que fazem uma alusão às nuvens. Nos fundos, o flagrante de 1963 que mostra torcedores pulando o muro para entrar no Independência. Nesta outra sala, mais fotografias que fazem parte da história do futebol mineiro, como a inauguração do Mineirão em 1965. A exposição também faz uma homenagem aos craques da época. E os nossos colegas da bancada democrática do Alterose Sport estão lá, Jair Bala e Dadá Maravilha. Fotos dos acervos do jornal Estado de Minas e da extinta revista O Cruzeiro, também do grupo Diários Associados. O recorte temporal em cima desse acervo da revista abrange as duas Copas emblemáticas para o Brasil, 1950 e 1970, com um enfoque mais particular no futebol jogado em Minas Gerais. Muita gente não sabe, mas na Copa de 1950, aconteceram dois jogos aqui em Belo Horizonte. Estão reforçando essa exposição que está no Museu da Vale, ali na Praça da Liberdade. Aproveito e dá uma passeada pelo circuito de museus, que está muito bacana. Fique agora com TV Verdade e Ricardo Carline. Tem outras notícias na nossa segunda edição, logo mais à noite, 6h50. Uma boa tarde para você, bom jogo para o Brasil e até amanhã.